Boa noite pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de criatividade e empreendedorismo, tá, deixa eu me apresentar um pouquinho, tá um pouco escuro, mas vai, deixa eu falar aqui, eu sou Leonardo Leitão, eu sou sócio da Leme Digital, é uma agência de comunicação e estratégia, certo, sou de Fortaleza, sou curador da, sou curador do espaço de criatividade da Fude Recife, Salvador, aqui da Campus Party, e eu acho que essa é a minha 12ª campus, certo, duas como campuseiro e o resto tudinho, eu fui curador e palestrante, sou mentor de startup e também eu acho que o maior projeto da minha vida, se desse pra vocês verem, é a minha filha que me dá mais trabalho e mais vontade de fazer coisas novas, certo, mas vamos lá, criatividade é inquietação, certo, na minha terra e meus amigos de lá falam é o frivião que tem na gente, certo, quem é nordestino talvez saiba o que é o frivião, frivião é um negócio que vem dentro e a gente fica louco querendo fazer, entendeu, isso é criatividade, isso aí é algo que a gente fica inquieto e a gente quer soltar isso pra fora, por muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, certo, o que é que vocês acham nessa imagem aqui, tem gente que quando vê isso aqui diz que é um monte de publicitário, que diz normalmente publicitário é desse jeito, eu tenho uma agência, mas eu não sou publicitário, tá, eu sou administrador especialista de marketing, me meti num negócio totalmente que era contra o que eu achava, tanto que eu tento aplicar de forma diferente, mas isso aqui é também falado como commodities, certo, então assim, quantas empresas a gente vê que, pô, velho, açaí, açaí tem toda esquina, tem toda esquina, açaí e farmácia, né, pelo menos lá em Fortaleza, se você ficar parado na esquina, é muito provável que você vire uma farmácia, então assim, açaí também é a mesma coisa, e qual o diferencial que a gente pode fazer em cima disso, certo, é isso que a gente tem que fugir quando a gente tá tentando empreender. problema ajuda muito na criatividade, eu tenho uma equipe de 18 pessoas, certo, e uma coisa que eu sempre falo pra eles é, velho, problema eu sei que a gente vai ter, quando você vier com esse problema, já vem pensando uma solução, alternativas do que a gente pode fazer, por mais que sejam bobas, esdrústulas, vamos tentar fugir do trivial, certo, mas a melhor coisa é a gente ter problema, quando a gente não tem problema, a vida é muito um marasmo, imagina o nosso negócio, certo, então assim, eu não sei vocês, mas eu, todo dia, eu e minha equipe estimula muito eles pra gente ter ideias, cara, 99% das ideias que a gente tem não vai pra frente, mas não tem nada não, a gente compartilha um com o outro, quando essa ideia trabalha junto com esse problema, ela pode ser uma solução, é isso que a gente tá precisando pra trabalhar pro nosso negócio, certo? Esse aqui é um livro, How to be creative, o link tá aqui embaixo, ele é livre pra quem quiser baixar, certo, e eu peguei alguns tópicos desse livro pra apresentar pra vocês, que eu achei muito interessante, ele conta, é um quadrinista, ele já é quase sessentão, e ele conta alguns causos da vida dele, que ele trabalhou muito com a história de criatividade e empreendedorismo, tanto no, quando ele foi montar o negócio, quando ele deixou de ser empregado, foi montar um estúdio, quadrinista e tudo mais, então assim, tem muitos pontos interessantes que eu acho que a gente tenta aplicar bastante. Não precisa ser uma grande ideia, ela precisa apenas mudar o mundo. Tem muita gente que diz assim, porra, como assim, velho, mudar o mundo? Cara, o mundo pode ser dentro do teu negócio, certo? Se você mudar um processo que vai fazer que ele seja muito mais fácil de chegar, a comunicação que vem do cliente pra dentro da empresa, pra passar para os setores, e tu conseguir fazer um fluxo de trabalho que seja rápido, ele vai mudar o mundo de uma forma incrível. Eu lembro no dia ainda, quando eu conheci o Trello. Então assim, quem conhece o Trello, sabe que ele também pode ser chamado de vida, por muitas vezes. Então assim, cara, só você poder seguir alguns caminhos de forma simples, junto com unidades diferentes, dentro da minha empresa tem quatro setores. Tem o setor de desenvolvimento, tem o setor de design, tem o setor de conteúdo e de campanhas, capaz de performance. Muitos, a maioria dos nossos clientes, a gente trabalha os quatro setores integrados em algumas ações. Se a gente não tiver um sistema pra conversar sobre isso, e eu tenho pessoas de todo tipo, entendeu? Eu tenho desde o cara fechadinho da TI até o jornalista que viaja até nos pontos e, cara, um caminho fácil pra chegar a essa informação e a gente transformar aquilo num produto, num serviço que a gente tá vendendo, facilita incrivelmente e muda o nosso mundo. Nunca compare seu interior com a pessoa que está de fora. É muito comum a gente ficar olhando pra fora e ficar dizendo, pô, mas lá o processo é melhor, a roupa é melhor, tudo é melhor. Quando é que eu vou chegar a isso? Cara, tenta trabalhar mais o teu eu, tenta trabalhar mais a tua equipe, tenta trabalhar mais a tua ideia. focar naquilo ali e transformar isso em algo que funcione. Pense mais em você, trabalhe dessa forma. Ninguém liga, então faça pra você mesmo. Eu sou responsável pela parte de negócios da empresa, certo? Então, assim, eu sou o que vou conversar com o cliente, por muitas vezes, pra vender o negócio, pra atendê-lo e não é a coisa mais comum do mundo da gente escutar. Então, assim, isso eu tô falando na parte comercial. Quando você tem uma ideia e você vai apresentar, normalmente, normalmente a pessoa fica escutando e vai dizendo, porra, que bosta, né? Mas o que que a gente faz com isso? Cara, se acredita, vamos tentar colocar isso pra frente. Acredita, bota pra funcionar. Você nunca vai saber se o negócio é bom ou ruim se você não botar pra frente. Tem que meter a cara. Se ninguém acredita, vai lá. Se você acredita, se não deu certo, porra, beleza. Caiu no chão, levanta. Vamos tentar formatar pra ver como é que segue. Saibam de traçar a linha vermelha que separa o que você está disposto a fazer e o que você não está. Normalmente, nós, empreendedores, a gente quer fazer tudo. Desde vender o negócio a desenvolvê-lo. E a gente não tem como fazer isso, cara. Realmente não tem. Quando a gente pensa em time, a gente tem que saber onde é cada um tem uma expertise e transformar aquela ideia em projeto pra se transformar em negócio. A gente tem que saber muito bem como dividir isso. Eu até falo. Cara, eu contrato pra minha empresa pessoas muito melhores que eu. Eu sei vender. Eu sei trabalhar na parte de negócio. Mas, cara, eu entendo do desenvolvimento. Eu entendo design, mas eu não sou o cara que vou fazer isso. Eu tenho que ter uma equipe boa pra fazer isso acontecer. Quando a gente tem uma ideia, um projeto, a gente tem que agregar pessoas que valham a pena pra isso. E entenda uma coisa. Quando eu falo ideia. Ideia, se não for aplicada, é mesmo que nada. Certo? Então, é melhor você juntar pessoas que vão fazer isso acontecer. Seja ele vai ser teu sócio, seja aquela ideia, por mais criativa que seja, vem de você, mas você não vai conseguir botar pra ela funcionar sem uma pessoa boa do teu lado, uma equipe, de nada adianta. Quando a gente, eu sou mentor de Startup Weekend, e tem algumas vezes, o primeiro momento de Startup Weekend, na sexta-feira, é quando a pessoa vai lá e joga as suas ideias. Tem um pitch de um minuto e joga as ideias e pronto. A partir daquilo, vamos voltar aos melhores pra gente montar os times. Mas, cara, muitas vezes a gente escuta isso. Tem um cara que fica lá no cantinho, não quer falar nada, e a gente pergunta, velho, vai lá. Joga a ideia, diz que é cara, mas eu não posso contar a minha ideia. Por quê? Porque eu tenho medo que alguém roube. Ó, velho, ela vai ficar na gaveta e ela nunca vai sair daqui. E outra coisa, por mais que você ache a sua ideia, a coisa mais criativa, única no mundo, nada que cinco minutos de Google mostre que um garotinho asiático já deve ter feito algo bem parecido. Então, assim, não vamos pensar que nossa ideia sempre será única, não. Ela pode ser massa e ela pode evoluir ainda mais quando você junta uma equipe e faz um time acontecer. Estude o mercado e tenha felicidade na aplicação de tendências. Serve também pra ideia. Por mais criativa que ela seja e ela tá guardada, cara, se você não for rápido estudando o que é que o mercado tá fazendo, alguém já colocou isso no mercado. Por mais atual que seja, se você não estiver rápido nessa tendência, ela tá fora. E morrer jovem é superestimado. A gente escuta muito em evento que, cara, moleque de 22 anos chegando, porra, eu nunca... Cara, eu ainda não consegui. Eu não consegui descobrir o que eu quero. Eu não consegui ter uma puta grana e tal. Eu tenho 37. E eu acho que eu tenho tanta coisa pela frente pra fazer. Já criei um monte de coisa, já quebrei um monte de coisa. E, velho, tem muito caminho pela frente. Ficar com esse pensamento aí nem adianta. Ainda bem que a gente tem um espírito muito jovem pra poder testar. Tenha muitas ideias, como eu tava falando. Conecte-se com pessoas. Cara, por mais tímido que você seja, converse com as pessoas. Vá para os núcleos que tem alguma coisa a ver com o negócio. Por mais que você não saiba nem dizer um oi, vai se juntando na pessoa. E se você ouvir que um grupo tá conversando sobre Rick and Morty, vai lá, chega junto e conversa sobre isso, que comece a abrir mais portas pra você conversar. Mas converse. Converse com as pessoas pra você conhecer mais o meio. E acompanhe as mudanças. Ficar sentadinho atrás da cadeira, só olhando as tendências, sem conversar, sem ter ideia diferente de nada adianta. Você tem que ser muito rápido nesse ponto. Startup, criatividade e inovação. Essas três palavras são muito próximas até nos caminhos que elas traçam. Que é dar o start, fazer uma atividade pra a ação funcionar. Certo? Em cima desse ponto, a gente fala assim, todo empreendedor quer dinheiro, não é isso? É o que todo empreendedor precisa. Você não precisa de dinheiro, na verdade. O empreendedor precisa de outra coisa. O empreendedor precisa, é de cliente. O empreendedor precisa saber quem é seu consumidor, ele precisa saber como vender isso pra ele. Como formatar pra fazer isso acontecer. Aí eu trouxe três casos que vão muito bem nessa linha de empreendedorismo e criatividade, tá? Vocês já ouviram falar desse cara? Flávio Estevano? Alguém já ouviu falar dele? Legal. O Flávio é um maluco. Provavelmente ele deve estar pela campus algum desses dias aqui, falando. E o Flávio, ele já inventou milhões de coisas, cara. Milhões de coisas. Se vocês pesquisarem, vai ter um ponto bem específico que ele apareceu bem no mercado. E surgiu da seguinte forma. Ele recebeu a ligação de um amigo. O amigo dele relatou um problema, certo? O cara chegou e falou assim, tava meio cabeça baixa, aí ligou pro Flávio aí. Pô, Flávio, e aí? Como é que estão as coisas, velho? Ele, bicho, tudo tranquilo. Pô, e tu tá tão triste na ligação? Ele, cara, pois é. Planinha acabou comigo, velho. Ela acabou comigo. E já tá balada, velho. Não tem nem 15 dias. Já tá saindo, bola pra frente. Eu não consegui fazer nada. Eu tô... Cara, eu tô fudido, velho. Aí ele... Pô, cara, vamos fazer o seguinte. Eu posso... Sei lá. Te usar como um cobaia, fazer um teste contigo? Peraí. Peraí. Eu já tô na merda, né? Então... O que for, é válido. Cara, eu tenho uma amiga linda. Tô uma amiga linda, linda, linda. Eu posso fazer o seguinte. Tem aquela tua foto morto nas calças que tu tá lá no parque? Faz o seguinte. Eu posso pedir só pra ela fazer um comentário na foto? Pra gente ver o que acontece. Ele, pô, tranquilo. Vai lá. Aí ela foi lá. Ele falou com ela. Pô, tô querendo fazer um teste. Pode fazer isso aí? Me ajudar? Aí, tranquilo. Aí ela foi lá e comentou. Pô, fulano. Foi massa a noite ontem. Vamos ver se a gente combina mais uma saída. Só isso. Foram likes. Foram pessoas comentando em cima daquilo. O que foi muito estranho. Cinco dias depois, o cara, o amigo do Flávio liga pra ele. Flávio, velho. Cara, algo aconteceu. Aquela... Aquele comentário surtiu um efeito incrível. E ele... Porra, como assim? Cara, a fulana, a ex-namorada ligou querendo voltar. Eu tô pensando agora o que fazer, mas, porra, mudou a minha vida. Um comentário. Aí ele pensou. Poxa, isso é realmente um problema. Então, ele juntou dois amigos, dois desenvolvedores pra fazer um negócio. Ele botou um site no ar, um MVPzinho, um protótipo, em cinco dias. Ele pegou um template já pronto, em Jômula. Pegou o formulário do Google, vinculou o PagSeguro e fez uma divulgação no Facebook. De um negócio que era dizendo o seguinte. Se tiver interesse, entra aqui que eu mando a confirmação quando abrir. O que aconteceu é o seguinte. Ele criou o Namoro Fake. Vocês já ouviram falar do Namoro Fake? Sabe qual foi a minha maior felicidade em palestra quando eu apresento o Namoro Fake? Foi um cara da plateia que fez assim. Eu já usei. Eu, puta, velho! Que felicidade, gente! Cara, o Namoro Fake, realmente, ele funciona. Ele tá rodando já há um bom tempo. E o Namoro Fake é o seguinte. Contrate o Namorado Fake no Facebook agora, na mais poderosa ferramenta de marketing pessoal que existe na internet. Planificante, R$ 29,90. Três comentários validos por três dias. O carro-chefe da casa é o plano namorado, né? Porque é o melhor pra você dar uma entrada e mexer com o mercado. R$ 44,90. Dez comentários validos por sete dias. O plano namorado virtual, R$ 99,30. 30 dias, 30 comentários e status para namorando. Eu vou dar uma pausa nesse momento pra... Acredito que, se não todos, a maioria está no Facebook e sabe que um status, seja namorando ou solteiro, causa algo muito forte no mercado, correto? Mais que um problema é uma demanda muito grande que existe. E tem um namorado top, R$ 150,00, cinco comentários e perfis com a beleza superior dos demais. Certo? Seguinte, por mais que a gente sempre ria, a gente olha pra isso aí e fica, véio, como assim? Coisa tão boa aí disso aqui? Cara, o negócio tá rodando, funciona. 120 mil acessos em sete dias quando ele fez o lançamento. 6 mil compras, a gente no plano de R$ 10,00, na época que ele fez esse lançamento. 18 mil matérias na mídia e, atualmente, mais de 100 mil clientes. A plataforma já... Ele tem uma equipe que já faz ela andar sozinha, certo? Foi uma dor que ele viu no mercado. Pensou de forma criativa pra fazer o negócio, rodar. E o negócio tá rodando só, véio. Então, assim, é engraçado, é curioso. Uma coisa que ele fez foi nunca deixar que isso deixasse ele acomodado. Atualmente, esse é o negócio que ele tá tocando mais, que é o Diner. Não sei se conhecem. O Diner também veio de uma dor que ele tinha. O Diner é o seguinte, ele tava... Acho que era na Nova Zelândia, eu não lembro. Foi até na campus passada que eu tava conversando com ele e ele tava falando. O Diner é o seguinte, ele tava na Nova Zelândia e... É uma reunião de brasileiros, né? Aí cada um fazia comida e tal. Aí ele fez, tipo, um feijão tropeiro, alguma coisa assim, entendeu? Aí, quando ele fez, aí teve um brasileiro lá, comeu, velho, começou a chorar. Aí ele, puta, bicho, o que eu fiz com o cara, bicho? Aí o cara falou o seguinte, tem 12 anos que eu moro fora do Brasil. Foi a primeira vez que eu me senti em casa. Aí ele, porra... Assim como ele, deve ter um monte de gente que também... É... Tem essa proximidade da comida, faz isso. Então ele sente essa falta. Algo que possa aproximar mais é um algo muito valioso, né? Então ele fez o Diner, que é para brasileiros que estão fora. Se eu não me engano, são 42, 47 países que ele tá. E são brasileiros que podem receber pessoas de fora, podem receber outros brasileiros, turistas locais, que querem comer alguma coisa que o cara é um chefe ou um chefe amador. Ele faz em casa, recebe na casa dele, tem o prato pronto, entendeu? Tem um menu pronto, ele paga o valor e vai lá, recebe na casa e tudo mais. É bom para os dois lados. E o negócio tá funcionando muito bem, já tem aporte muito forte de investidor. E foi em cima de um andor também, certo? Outro caso legal é da Tânia. Vocês já ouviram falar, Tânia? Tânia é o seguinte. A Tânia, ela trabalhava. Ela trabalhou na Nissan, Renault, Globo. Ela depois teve uma agência de marketing digital. Só que, por mais que ela tivesse um emprego bacana, tivesse uma agência que tava rodando bem, ela tinha uma dor muito grande. E a dor dela era a seguinte. Ela sempre teve dificuldade em achar calçado do tamanho dela, que era 33, 34. Assim, eu não sei o que é eu ir atrás de uma loja e nunca achar o calçado que tem pra mim. É muito fácil. Eu caso 39, 40. Então, assim, é a média. Sempre vai ter. Mas 33, 34 é foda. É foda. Tá só o balanço da cabeça, né? Não é complicado? É muito complicado. Ó, normalmente, em uma loja, o número 33, 34, ele só vai ter um ou dois pares, entendeu? Lá. Ou seja, vai acabar num instante. Vai ter gente pra pegar. Aí, o que aconteceu? Ela foi estudar o mercado. 5 milhões de brasileiras usam 33, 34. A indústria de sapato nacional afirma que aproximadamente 3% de sua produção contempla essa numeração. 3% apenas. A mulher brasileira compra entre 5 e 8 sapatos por ano. Pares de sapato por ano. Apresentando um mercado de 25 milhões de sapato por ano. Cara, é muita coisa. É um mercado muito amplo pra poder se trabalhar. Então, o que é que ela pensou? Velho, eu vou investir nesse mercado. E ainda não vou ter problema pra mim. Apanhou pra caramba. Foi investidor. E o cara disse, velho, foi fornecedor também que disse, não tem mercado pra isso. Não vai conseguir trabalhar comigo. Não vai funcionar. Cara, foram dois, três anos ela tentando e levando muito, não. Até que ela montou a 33 e 34. 33 e 34. Certo? É o site, é o e-commerce dela. E atualmente, o que é que ela fez? Ela se juntou com dois sócios onde eles são especialistas em áreas específicas e são complementares nas funções que eles trabalham. Isso é time. Recebeu aporte investidor anjo. Atualmente, tem 16 marcas no portfólio onde uma das marcas é dela, marca própria, e representa 20% na venda dela. Certo? Então, assim, velho, foi outra dor que ela fez. Ela pensou, cara, eu preciso de uma ideia diferente. Ouviu muito, não. Mas, ainda assim, ela meteu a cara e fez. Isso aqui é o Ricardo Freire. Vocês já ouviram falar dele? Eu acho que esse aqui, talvez, vocês tenham ouvido falar mais. O Ricardo, ele foi um dos grandes publicitários no mercado. Ele trabalhou por muito tempo com a Liveto, na W Brasil, e ele era daqueles cargos que ele ultrapassava o nível que trabalhava. Vocês já ouviram aqui aquele slogan que não é um abrastempe? Foi ele que criou. Entendeu? Ele está assim. só que, por mais que ele estivesse no carro foda, ele tinha uma paixão incrível por viagem, ele nunca conseguiu só, velho, vou trabalhar, vou trabalhar, tudo bem, consigo duas férias por ano pelo nível que eu estou, mas, ainda assim, não é o que eu quero. ele chegou a pedir três vezes demissão do emprego. O cargo dele era um dos mais desejados da área de publicidade, certo? Ele tentou várias vezes, mas sempre voltava, porque quando ele tinha um puta cargo, aí ele pedia demissão, ele chegava, ia lá fazer o negócio dele, e cadê a grana para fazer tudo isso? Para viajar e tudo mais, três vezes nesse vai e vem, até o momento que ele decidiu o que iria fazer. Ele começou a trabalhar junto, quando ele estava lá na agência, ele começou a viajar, começou a escrever sobre turismo, ele começou a dar dicas para pessoas que queriam viajar, os locais que ele ia, e ele fez o seguinte, foram dois livros, tipo guia, certo? Ele escreveu para a VIP viagem em turismo, na época, aí, quando ele saiu da agência, o cara estava, porra, estava com o salário lá embaixo, então, ele tinha um apartamentozinho, ele, cara, vou vender essa parada e vou investir mesmo no negócio. Ele vendeu o apartamento, a partir daí, ele conseguiu dar uma segurança para ele, e ele se focou no nicho, que na verdade é um nicho até amplo. Viajantes com tempo de orçamento bem limitado, então, assim, ele tem um um tempo para viajar, curto e pouca grana, mas ele quer conhecer ao máximo aquilo ali, ele quer ter dicas variadas e importantes para estar naquele local, então, ele se focou completamente nisso. Ele já está há 12 anos, 12, não, 14 anos o site dele, é de 2004, é o Viagem na Viagem, certo? ele tem o portal dele já todo esse tempo, ele também dá muitas dicas, ele está muito forte no Instagram também, isso aqui é o canal de YouTube dele, que ele tem de locais variados, ele defende muito o turismo no Brasil, apesar do que nós, brasileiros, gostamos muito de viajar para fora, apesar do que complicado com o dólar, assim, mas, ainda assim, o brasileiro, o destino dele é para fora, ele é um defensor do turismo brasileiro, atualmente, o site dele é uma das maiores referências do turismo, desde 2004 não há, não há uma sede física, todos os colaboradores home office são terceiros, certo? Ele tem uma sócia, que era uma jornalista, que ajudou para ele trabalhar nessa história de conteúdo, e o faturamento dele é oriundo todo do e-commerce, dos produtos de viagem, está assim, no estilo booking, quando o cara está no site dele, vai clicar lá para fazer uma reserva, ele faz diretamente no booking, ele recebe comissão, ele vive tudo disso, eu estava vendo uma reportagem que, atualmente, o salário dele é o salário que ele recebia, atualmente, o que ele recebe é o que ele recebia em 2004, certo? Então, tem uma distância bem grande disso, mas, ainda assim, ele conseguiu fazer tudo o que ele queria, segurando aquele ponto, certo? Então, assim, são três casos, três negócios completamente diferentes que, eles, todos, na sua maioria, vieram de um problema, de uma frustração, de algo que, o mercado também tinha uma carência, e eles, meteram a cara para fazer, não foi só, não foi só, não, nenhum deles começou recebendo o investimento para fazer o negócio, entendeu? Alguns deixaram o emprego, outros fizeram, tanto com o emprego fixo, mas botando o negócio para funcionar, outros tinham tentado um milhão de coisas e não funcionavam, mas todos eles tentaram, meteram a cara mesmo, escutando, não. foram várias ideias, como eu estava falando, mas nunca deixaram de lado, deixaram o chororô de, realmente, a gente parou um pouquinho desse mimimi deles, que, porra, uma coisa que a gente escuta muito de, de empreendedor, muito de gente que está com a ideia fervilhando, é assim, porra, não tem investimento, ninguém está acreditando na ideia, cara, o mercado está ruim, é verdade, não tem investidor, ninguém acredita na ideia e o mercado está uma bosta, mas não é por isso que a gente vai deixar de botar para frente o nosso negócio, na verdade, é por isso que a gente vai colocar o nosso negócio para frente, entendeu? É mais tentativa, é fazer para levar na cara mesmo e faça, 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 certinho? Sou Leonardo Leitão, qualquer dúvida pode dizer. Boa noite. Perguntas? Boa noite, Boa noite, Léo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um reconhecimento, um agradecimento só para as palestras, são uma das melhores que eu já vi na campus. Muito obrigado, bicho. Ano passado, eu vim na sua palestra aqui e falei das minhas loucuras, de empreender, de botar a cara. É verdade, é verdade. Eu tinha a fábrica de cuecas estampadas. Isso. E saí daqui, abri três outros novos empreendimentos e dois não deram certo e um agora na loucura está dando certo e eu continuo nessa loucura. Sua palestra quase resultou na minha separação, mas... Porra, cara, eu não sei se isso eu fico feliz ou triste, bicho. Porque ele leva para de fazer inventar coisa, cara. Foi, cara, eu vi uma palestra que tem que inventar, tem que botar a cara e agora eu estou com uma empresa de drone e fico... Eu trabalho voando com drone, medindo a zenda dos outros e está dando certo porque graças ao incentivo que eu tive na tua palestra de estar fazendo a cara e fazendo. Obrigado. Mas o relacionamento ainda... Não, agora está legal porque a pessoa é isso que importa, né? Ô, cara, valeu aí, bicho. Valeu, obrigado a você. Boa noite. Então, o que você julga todo o que você hoje fala de fazer, fazer, fazer? Não deixar tirar a ideia do papel e ir para cima, mas o que você julga um tempo mínimo viável para você abandonar a ideia ou seguir batalhando? porque a gente sabe que hoje em dia nada vira tão rápido. O que você julga um tempo ok para eu tentar batalhar naquela ideia e não abandonar ela? Cara, isso varia muito, entendeu? Varia muito da tua disponibilidade para o negócio porque normalmente a gente vai aceleradora, você já chega com um protótipo, aí a aceleradora chega para você e o investidor diz assim, bicho, tem três meses. Três meses eu vou botar aqui e vai... mas cara, depende da tua dedicação, projeto, depende do time que tu vai ter, depende de tantos fatores, entendeu? Eu, a gente, como uma agência que a gente tinha, uma das coisas que eu fazia era desenvolver site. Atualmente, se um cliente chega para mim e quer desenvolver o site, eu não faço. Eu faço se ele fizer parte da minha estratégia como um todo. Uma coisa que eu vi assim, porra, até dá para faturar bem, mas cara, vamos criar alguma coisa diferente? E a gente começou a criar produtos próprios, certo? E cara, o produto já era para estar funcionando há uns três meses, porque já faz seis meses que ele está em desenvolvimento, no nosso cronograma. Ele não está rodando porque é só meio período que a gente bota para a equipe, um sai para o outro e se não tem uma dedicação, então isso varia muito, porque de certa forma eu estou investindo também nele, e a equipe não está andando. Então assim, varia demais. Isso eu estou falando até um erro, uma falha minha. Mas cara, realmente depende de quem vai estar contigo para fazer o negócio. Dedicação exclusiva, há uma ideia, muita gente pergunta, porra, mas eu vou deixar tudo de lado para fazer, tem que pesar muito bem isso. Quando a gente fala muito, mete a cara para fazer, ninguém sabe da realidade do outro não. É muito lindo a gente só chegar e falar isso aí. Mas a gente tem que pesar muita coisa, realmente. Normalmente varia. Seis anos atrás era muito forte a história de incubadoras de empresa. Na época das incubadoras de empresa, que normalmente a maioria era vinculada a universidades, o período de maturação para o negócio, para o projeto se transformar em negócio, eram dois anos. A gente não tem dois anos para fazer isso. Certo? Eu não sei se também em três meses realmente ele vai estar bem maduro para estar no mercado. Vamos pensar, então, assim, no meio termo de a gente sair seis meses para a gente fazer funcionar? Claro que tem que ter equipe, você tem que ver se você tem como bancar toda essa história. varia muito, mas se for pensar assim, um projeto que já existe um protótipo para entrar no mercado para testar o consumidor, eu acho que seis meses é um tempo viável. Eu e meu sócio, nós temos uma ideia, mas a única coisa que impede ela de sair do papel é a falta de investimento. Como a gente lida com a falta de dinheiro? Cara, não... Vamos lá. Ela é só uma ideia? É sócio? Ela é só uma ideia? Eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar, é ótimo. Você tem que começar a conversar, entendeu? Começar a sua tota. Vamos lá. Uma ideia, como é que tu vai chegar para o investidor e tu vai dizer tem uma puta ideia. Tá bom. Vamos lá. Primeiro ponto. como é que tu vai ganhar dinheiro com ela? Segundo ponto. Tu tem algo para me mostrar? Não? Certo. Ok. Quem é o público consumidor dela? Tem vários pontos para a gente levantar aqui até apresentar. Mas a primeira coisa para você chegar, a primeira e mais importante coisa para você chegar, para vender algo, cara, no Nordeste a gente tem uma coisa. Tem uma mania incrível, certo? Eu vou falar Nordeste porque assim, em pesquisa é a maioria deles. A gente lá em Fortaleza, quando a gente vai comprar uma camisa, certo? Por exemplo. A gente adora ir na loja e pegar na camisa. Entendeu? Para ver o tecido, para sentir. Só por isso. aqui a gente não tem tanto disso, não. Mas lá, a gente adora fazer isso. O investidor, ele adora ver se aquilo realmente existe e se tem alguma funcionalidade. Por mais que ele não acredite, ele tem que ver o mínimo viável, entendeu? Um protótipo. Certo? Isso é o mínimo de tudo. A partir daí, você pode até levantar. a gente vai ganhar dinheiro fazendo isso. A gente vai, a gente tem uma equipe que está trabalhando com isso. A nossa ideia de projeção é tanto. Tem alguns passo a passo para a gente fazer. Investimento, normalmente, isso eu estou pensando até num, não sei, não sei o que é que é o negócio de vocês, entendeu? Mas, tem que ter algo para apresentar para ele, tem que ter números, tem que ter algo que agregue, sabe? Mas, investimento é difícil. O investimento não precisa ser um investidor, um investidor anjo, investidor pode ser um familiar que acredite no negócio, entendeu? Quantos negócios começaram com isso? Você tem que acreditar e também você tem que fazer que a outra pessoa também acredite. Complicado assim, né? Meio... E eu queria entender se vale a pena patentear a ideia antes de apresentar ou se patenteia depois que deu tudo certo. Cara, se você tiver já um protótipo para patentear é até melhor, entendeu? É melhor. É uma briga enorme em relação a isso, das quebras de patente, mas, se você tiver o que poder apresentar e patentear é melhor ainda. Eu discordo de você com relação à questão do investidor. Não se faz necessário, depende da startup, depende do que ela está construindo, se ela tem que escalar rápido para evitar o copycast, aí, ok, um investidor é ok, ou se ela precisa escalar internacionalmente, um investidor, ok. Mas a Xtech acabou de ser vendida para a Vtex, eles tiveram dois anos de operação e eles não tiveram investidor. Eles seguem uma linha de raciocínio que eu sigo também e outras pessoas também seguem, que é o crescimento orgânico. Você não precisa de investidor, o seu maior investidor é o seu cliente. Quando você passa a ouvir o seu cliente, aí você passa a entregar melhor para ele e ele vai manter aquele pagamento para você. Eu concordo 100% com você, inclusive a palestra foi toda em cima disso, dos três casos que a gente deu, nenhum deles precisou de investidor no início. Foi exatamente isso que a gente falou aqui. Eu acredito na ideia, eu acredito na vontade de fazer. Depois a gente pensa no investidor, mas a gente tem que botar o negócio para rodar, tem que botar o negócio para funcionar. Sobre o que você falou, tem startup aí, é bom galera ficar atendada, porque tem acontecido um lance aqui no país que as pessoas lançam o seu negócio, não registram a marca, não registram algumas coisas e aí o concorrente vai lá, registra a marca e você fica sem a possibilidade de usar a sua própria marca da sua própria empresa que você está construindo. Cara, isso aí, exatamente, a coisa mais simples do mundo, a coisa mais simples do mundo e assim, muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, cara, é ir no INPI, registrar a marca, comprar um domínio, qualquer coisa, coisa bem simples as pessoas não fazem, o INPI mesmo, ele até fala quando você vai no balcão dele e faça, cara, faz tudo pela internet, é mais barato, o processo, a partir da hora que você entra, ele já está sendo validado, então quem entra depois, ele já fica atrás de você, então assim, faz isso, a primeira coisa, não é nem patente, é registro e marca, mas assim, é a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer, foi isso, opa, é, posso complementar, cara, a vontade de ver, isso aqui é um bate-papo, é só porque eu vou ficar aqui nessa altura de vocês, fica melhor, eu comecei a empreender, assim, já fechei quatro empresas, fali quatro empresas, um herói, né, e aí eu estou na, né, na minha quinta tentativa, e parece que agora o negócio está indo, mas uma coisa que eu sempre, quando eu fui começar, uma coisa que vocês comentaram agora foi o INPI, né, quando eu comecei, né, há dois anos atrás não tinha dinheiro e tal, uma coisa na minha cabeça, eu tenho que registrar essa marca, porque se não, se alguém vem e pega, eu estou ferrado, né, então, eu entrei no site, na verdade é tudo bem explicativo, tem tutorial no YouTube que te ensina a fazer isso, só que eu fiquei com tanto receio de fazer alguma coisa errada, e daí eu perdi a minha, porque eu contratei um escritório de advocacia, então todo o meu dinheiro foi para isso, né, então, o que aconteceu? Eu nem deveria citar nomes, bora lá, né, a Endeavor começou a usar meu nome, e eu já liguei para o escritório, falei, ó, é o seguinte, estão usando meu nome, aí eles, não, já vamos preparar aqui uma notificação, porque é seu, certificado, né, já deu entrada, enfim, né, mas é de extrema importância, porque um grande pode pegar seu nome, e aí, né, o que você vai fazer? Tanto é que, uma outra coisa muito importante em relação a isso, é domínio de endereço de site, por exemplo, se todos vocês, pegaram o smartphone de vocês hoje, né, vocês viram que a Fanta lançou a Fanta Guaraná, né, se vocês digitarem fantaguaraná.com.br, vai entrar no meu site, porque eu registrei o domínio e direto no meu site, né, então, é perigoso isso, uma grande corporação perdeu o próprio domínio. Em relação ao investimento, uma experiência que eu tive, né, recentemente, recentemente não, né, há um tempo atrás, que era essa questão do investimento, pensei, pô, preciso de ter investimento, preciso, não tenho dinheiro e tal, e eu parei pra pensar, já perceberam que quando vocês, quando a gente vai com um apartamento na planta, a imobiliária não tem um apartamento, ele tem um folder lindo, olha, vai ter portaria, vai ter isso, só tem um carro entrando, tem uma família feliz, vai ter churrasqueira, eles não tem nada, nada, você vai pagar pra eles fazerem, então eles te vendem a ideia, você compra a ideia, e eles executam a ideia, então eles começam um empreendimento sem dinheiro também, você paga por isso, o cliente paga por isso, que é o que o rapaz aqui, né, acabou de falar, o cliente, ele é o investidor, né, então, eu não sei qual é a ideia, qual é o projeto, mas eu tenho muito, muito disso, né, se você tem um projeto, e, exemplo, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro pra aluguel, então eu montei um co-working, que o pessoal pagava o meu aluguel, então, é bem relativo isso, né, você fazer um planejamento pra fazer a ideia dar certo, então, acho que alguém falou assim, ah, todo ano eu venho, e você fala, vai, faz, 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 né, então, nós como empreendedores, sei lá, quem quer empreender, você quer, tem aquela famosa frase, quem quer dar um jeito, a gente tem que dar um jeito, o investidor, ele vai colocar dinheiro, vai querer ter o retorno dele, agora, quem vai ter que rebolar pra fazer, né, a coisa acontecer, é você, é eu, né, é o dono do projeto. Gabriela já tá ganhando uma inventoria aqui, viu, grátis, então, depois a gente se junta, e faz esse momento aqui. Certo. Boa noite, meu nome é Jax, sou conterrâneo, lá de Fortaleza. Quando eu cheguei aqui, já disse, tá cheio de gente de Fortaleza aqui. Bom, é, me perguntam em relação, ou que, que ele perguntou agora há pouco, né, em relação a, a fechar quatro startups, né, é, a questão, quais os parâmetros são utilizados para avaliar, é, a questão dos riscos, antes de empreender, antes de tirar as ideias do papel, né, e eu gostaria que você falasse um pouco das suas experiências em relação a isso. Tá, é, eu não quebrei quatro não, mas eu quebrei três, entendeu? É, bicho, aí, ó, tá vendo, esses moleque de hoje em dia são foda. Cara, é, primeiro, é, quanto tu tem para investir nisso? Investir, quando eu falo, é tempo, é dedicação, não é o investidor para chegar e botar um negócio desse tipo, não, é avaliar o risco já nesse tempo, o que é que isso pode te causar, né, ou a análise de investimento para terminar o relacionamento, pelo menos ela foi bem sucedida e não houve essa quebra. Mas, isso é um ponto a ser avaliado, é, como é que está o mercado em relação a essa receptividade, né, porque, cara, é uma evolução constante do negócio e é muito rápido essas mudanças. Quando a gente fala que se a gente não registrar a marca vai vir outra e vai pegar, cara, tem gente que nem, não é nem questão da marca, ele vai copiar, vai dar contra o C, contra o V teu negócio, ele vai ter algo a mais, seja grana ou um diferencial, o mínimo que seja, e ele vai tomar o teu mercado, certo? Então, a gente tem que ser muito rápido nessa avaliação, isso é um grande risco, é evolução constante do negócio, cara, é, viver realmente é um risco, bicho. O time, time quando a gente fala, não é assim, pô, mas eu não tenho grana pra pagar o cara, entendeu? Quando a gente pensa assim, de ideia mesmo, você não vai ter grana, então assim, é ver como dividir isso, uma coisa muito complicada, até já puxando pra time, que eu até falei em negócio de sócio, sociedade é um bicho muito complicado, é muito, mas muito pior que o casamento da sociedade, eu sou casado e bem casado, entendeu? Mas ainda, é muito foda, você tem que saber muito bem o que dividir, como dividir isso aí, quem é que vai fazer o que, pra fazer acontecer, certo? Eu sempre falo que, você tem que ter uma cabeça muito lugar com o sócio, e não fazer com família, eu nunca aprendi isso, eu já acabei amizade, e eu sou, me dou bem com alguns familiares, porque eu sempre fiz desse jeito, entendeu? Mas, o que você puder, se você conseguir se encaixar com esse seu sócio, e ele tenha, expertise até diferente da sua, pra vocês serem complementares, é melhor ainda, né? Por nenhum momento ainda, a gente falou de grana, pra fazer o negócio rodar, mas eu acho que, o teu tempo, o teu investimento, em relação a isso, como é que o mercado, tá tendo, qual é a curva, de ascensão, e também, caída disso, porque, nunca o, o teu negócio vai ser sempre assim, entendeu? Quando ele estiver caindo, já tem que pensar a frente, time, cara, eu acho que é isso, principalmente, pra pelo menos rodar o negócio, eu acho que isso aí, já é um caminho, certinho? Ok? Pessoal, muito obrigado, boa noite aí pra vocês, qualquer coisa, eu tô aqui também pra conversar. Obrigado. 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 Obrigado.